Como é gostoso acordar de manhã e saborear aquela xícara deliciosa de café. Mas imagino que você deve estar se perguntando, ficar preocupado, se seu delicioso café vai atrapalhar os suplementos e medicamentos que você toma, não é mesmo? O café ajuda a melhorar a concentração e a energia mental, apesar de conter alguns efeitos colaterais como o aumento da ansiedade e da insônia para algumas pessoas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você pode fazer para ingerir junto com o café. Sim, existem suplementos que são ótimos tomados com café. E eu vou falar também principalmente dos que devem ser evitados e consumidos longe do seu cafezinho. Fique comigo até o final! Será que você pode consumir café junto com seus suplementos ou medicamentos? Ou será que precisa esperar um pouco para tomá-los? Vou te contar todos esses segredos já já. Esse vídeo é super direto e objetivo. Então pessoal, eu peço de coração que você me ajude, porque meu canal está sendo censurado pela plataforma. Não custa nada para você curtir agora mesmo o vídeo e conferir se você continua inscrito no canal. Isso ajuda demais o meu trabalho e eu sempre vou retribuir com conteúdos gratuitos como o desse vídeo. Muito obrigado de coração! Vamos lá! Vou começar a falar dos suplementos que são benéficos para serem tomados junto com o café. O primeiro deles é a L-teanina, que é um aminoácido que quando ingerido junto com o café, tem como resultado uma grande melhora no processo cognitivo. Essa dupla cafeína e L-teanina vai melhorar o seu foco e concentração. Outro benefício da L-teanina é que ela pode reduzir a ansiedade que muitas vezes surge quando você toma aquele cafezinho ao longo do dia. Ou seja, a ingestão combinada deles fará com que você tenha como benefícios foco e concentração sem o efeito colateral do aumento de ansiedade. Para você que está querendo seguir uma dieta cetogênica, que tal ingerir óleo de coco ou TCM junto com o seu cafezinho? Quando você combina café, que é rico em antioxidantes, com uma dessas gorduras saudáveis, você estará aumentando a absorção de antioxidantes. Além disso, você terá um aumento de energia em seu corpo porque estará fabricando cetonas que irão produzir energia no lugar da glicose. Isso melhora sintomas relacionados à confusão mental ou brain fog. Sem dúvidas, seu cérebro agradece. Agora, quais são os suplementos que você deve evitar quando estiver tomando café? São muitos, mas vamos falar dos principais. Evite tomar vitaminas que sejam solúveis em água, hidrossolúveis, como é o caso do complexo B e vitamina C, junto com o café. Antes de mais nada, não há efeitos colaterais caso você decida consumir junto com essas vitaminas. O que acontece é que o café aumenta a produção de urina e você pode perder boa parte das vitaminas solúveis em água simplesmente pelo efeito diurético do café. Portanto, se você consome café e não ingere uma boa quantidade de água ao longo do dia para compensar a perda de líquidos causados pela cafeína, então poderá ocorrer desidratação. E como eu expliquei, as vitaminas solúveis em água podem ser perdidas pela urina por causa desse efeito de desidratação. Mas o quadro pode se tornar ainda pior, porque pode existir também a depleção de minerais como potássio, magnésio e cálcio. O ideal é consumir uma quantidade adequada de água para o seu peso ao longo do dia e não exagerar o consumo de café. Se você é daqueles que por acaso consome mais de 4 xícaras de café por dia, é bem provável que estará perdendo minerais pela urina e a recomendação é que você aumente a ingestão de água e também de sais minerais como potássio, magnésio e cálcio. Outro nutriente que se perde com o consumo exagerado de café é taurina, que é um aminoácido importante para a performance física, a saúde mental e a saúde dos olhos. Você deve estar se perguntando agora, se o café faz perder taurina, por que algumas bebidas energéticas possuem taurina e cafeína na composição? Bem, na realidade, a função da taurina na bebida energética se dá por ela agir como moduladora da excitabilidade neuronal, evitando que o excesso de estímulos provocados pela cafeína dificulte assim a concentração. Então, no caso, se você quer ter os máximos benefícios da taurina, deve evitar tomar junto com o café. Outro nutriente que se perde com a cafeína é o inositol, que é importante para o humor, o sono e a sensibilidade à insulina. Agora, pessoal, super importante essa informação. Outro suplemento que você deve evitar de consumir junto com o cafezinho é a vitamina D de dado, pois isso irá afetar os receptores das células do seu osso, os chamados osteoblastos. Isso pode prejudicar a saúde óssea, portanto, é importante ficar atento e tomar a vitamina D longe do café. Evite também consumir outros minerais com café, como é o caso do ferro, porque a cafeína irá reduzir a absorção desse mineral. O ideal é sempre consumir seus suplementos pelo menos uma hora depois de ingerir o café. Um suplemento que você deve usar com cautela junto com o café é a mucuna prurians, que é uma planta milenar na medicina ayurveda, que tem sido utilizada no tratamento mal de paxon, também fadiga e disfunção erétil. Quando ingeridos em combinação, o nível de energia e a motivação aumentam, passando uma sensação de bem-estar. Mas, como nem tudo são flores, essa combinação de café e mucuna apresenta alguns efeitos colaterais, como o aumento da ansiedade e da irritabilidade, podendo, inclusive, deixar você um pouco tonto e com náuseas. Fique atento, então. O segredo é limitar a quantidade de ingestão de ambos ou usar a mucuna prurians bem longe do café para que você não tenha efeitos colaterais desagradáveis. Pessoal, alguns medicamentos também não devem ser associados ao café. Podem ter sua absorção reduzida quando tomados junto com o café. Os medicamentos mais afetados e que devem ser ingeridos ao menos com uma hora de diferença do café são aqueles usados para tratar tireoide, seja para hipo ou hipertireoidismo. Também as drogas para tratar osteoporose, medicamentos para refluxo ácido, medicamentos que têm ferro, antibióticos do grupo das quinolonas, pseudoefedrina, medicamentos broncodilatadores e outros usados para tratar asma. Lembre-se que a cafeína não está presente somente no café. Ela pode ser encontrada, inclusive, em chás, chocolates e refrigerantes de cola. Espero ter ajudado você com essas informações. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares e de se inscrever no canal e espalhe esse vídeo para todos. Ajude o nosso canal a crescer ainda mais. Um grande abraço e um beijo no seu coração.